Música Ela vai chorar Tem muito presente para a senhora aí Música Tem muito presente para a senhora aí Música Tem mais, tem mais presente Música Música É apaixonado Música 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 Olha só a bandeira Música 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 O Dia Internacional da Mulher, simplesmente, eu como torcedora, assídua e fanática, nascida em berço atleticano, em berço atleticano, né, que vocês tiveram o prazer de ver hoje. E eu quero desejar a toda a torcedora atleticana, isso aqui, ó, virtude, coragem, animação, atitude, adjetivos não faltam para falar da Dona Shirley, mãe, vó, bisavó, esposa, filha, né, Dona Shirley é uma, representa bem mesmo a mulher, né, torcedora do Atlético. E o símbolo do Atlético, né? Isso, hoje, na atualidade. A imagem aqui para a Dona Shirley, o que você acha disso que o Atlético está fazendo e também da importância do Dia das Mulheres, né? Ah, é importante demais, porque é nesse momento, assim, muito, assim, delicado que nós estamos passando com a minha irmãezinha e que nesse Dia Internacional do Dia da Mulher, eu só desejo, assim, saúde a todas as mulheres, guerreiras, valentes, valorosas e corajosas e torcedoras do Atlético. Sempre. Só tenho a agradecer, Atlético. Parabéns, Dona Shirley, parabéns a todas as mulheres, principalmente as atleticanas, né, gente? Dona Shirley, o Atlético Clube Goianiense enviou o Dragolina aqui hoje para reconhecer a sua importância, Dona Shirley. Eu quero agradecer de coração essa homenagem. Nossa, é muita grandeza para mim, para esse lindo aqui, esse Dragolina aqui, que nunca me esqueceu de mim, lá no estádio, nunca me deixou de lado. Eu sou, eu, ó, tem sério, vai fazer 63 anos que eu sou atleticana e é minha paixão, é minha vida. Parabéns para a senhora, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.